Oi lindas e lindos, tudo bem meus amores? Eu espero que vocês estejam bem, nós estamos ótimos, graças a Deus e solta a vinheta! Meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu venho tirar algumas dúvidas de vocês a respeito dos meus exercícios físicos, da minha dieta, da minha reeducação alimentar, enfim, é tudo que eu, assim, pude imaginar que vocês tivessem dúvidas e algumas coisas que vocês me mandaram lá no Instagram, eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Eu não vou estar dizendo o nome das pessoas que perguntaram, assim, meio por cima, sobre o assunto, sobre a pergunta, mas eu vou responder no geral, pra vocês entenderem, vou tentar explicar o máximo possível, tá bom? Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa aí o joinha pra me incentivar a gravar mais vídeos e me ajudar aqui no crescimento do canal, tá bom, minha gente? Se você ainda não for inscrito no meu canal, se inscreva, viu, pra não perder nenhum vídeo, ativa o sininho aí, ó, pra toda vez que eu postar vídeo novo, você ser o primeiro a receber a notificação e o primeiro a vir assistir o conteúdo do canal, tá bom? Me siga também lá no Instagram, que eu vou deixar passando aqui pra vocês, ou aqui, eu fico sem saber qual lado, um desse lado. Me siga, que é lá pro Instagram que eu tô colocando fotinha do que eu tô comendo, tô colocando sempre o bumerangue dos exercícios, mostrando como é que eu fico quando eu termino os exercícios, então, eu tô compartilhando em tempo real tudo que eu tô fazendo nos meus exercícios, não, tudo lá no Instagram, tá bom? Esses dois dias, sábado e domingo, eu não postei nada porque eu tava numa correria aqui em casa organizando umas coisas, então, eu nem pude mexer muito no celular nem nada, mas durante a semana eu tô sempre postando pra vocês em tempo real tudo que eu tô fazendo aqui na minha dieta, tá bom? Então, bora começar, eu anotei tudo aqui, ó, pra não me perder, tá bom, minha gente? Explicar tudo direitinho. E o primeiro, comecei os exercícios, que dia? Gente, eu comecei os exercícios físicos, comecei exercício e dieta, tudo nesse mesmo dia, tá bom? Dia 13 de janeiro de 2020, então, foi esse dia que eu pensei, eu parei assim, igual, bora cuidar, bora fazer alguma coisa, porque senão, né, eu fico ali na seca, eu tô olhando Sofia, porque senão, gente, não dá, a roupa não cabe, entendeu? Então, vamos tentar focar. E a próxima dúvida, né, de vocês, foi com quantos quilos que eu, quando eu, com quantos quilos eu tava pesando, quando eu comecei, né, o exercício físico, e eu tava pesando 67 quilos e 900, então, quase 68. Gente, no dia que eu fui, meu, que eu me pesei, que eu vi a situação daquele peso, eu digo, meu Deus, eu tô quase chegando a 70 quilos. Não posso, porque, tipo assim, é demais, minha gente, sabe, eu nunca cheguei a esse peso, eu parei nessa hora, quando eu vi assim, eu gelei, eu digo, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu não fizer alguma coisa por mim, ninguém mais vai fazer, né, minha gente? Então, eu tenho que procurar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que focar. E é isso que eu tô fazendo, eu tô muito determinada. Vamos para a próxima dúvida. E com, peso com 12 dias depois, deixa eu explicar pra vocês. Eu comecei os exercícios físicos e a dieta, dia 13, tá bom? Dia 13 eu estava nesse peso, 67, 900, quase 68. Eu iniciei com 12 dias depois, eu fui na rua, aproveitei que eu tava lá e me pesei pra eu ver se tava saindo do canto, né, minha gente? A gente fica querendo ver se tá saindo do canto, se tá adiantando, ou se não, pra gente procurar outras técnicas, outras formas, né, de melhorar. E eu me pesei dia 24 de janeiro, tá bom? Então, recentemente, tem que estar com poucos dias, dia 24, e eu calculei do dia 13 pro dia 24, dão exatamente 12 dias de atividade física e de reeducação alimentar. Então, eu tô com 12 dias, a partir desse dia eu já tô com mais dias, tá bom, minha gente? 12 dias que eu tô aí na luta, né, que eu tô correndo atrás, pra cuidar da saúde, cuidar de tudo, né? E quando eu me pesei no dia 24, que foi com 12 dias depois, que eu iniciei, eu vi que eu estava com 66,600, então, eu pesei aí, se eu não me engano, 1,300, né, em quase duas semanas, duas semanas, vamos botar assim. Eu pesei, eu perdi quase 2 quilos. Foi, assim, pra muitos, vamos pensar, ave maria, pra quem viu, né, as fotos, deixa eu agitar a Sofia aqui, já volto. Voltei, gente, aí como eu ia dizendo, que pra muitas pessoas, 1,300, é pouco demais, pra, pras fotos que eu andei postando, que eu tava comendo, eu tava comendo muito, diminui muita coisa, e, né, tava, tá, muitas pessoas, pode funcionar, né, tava quase passando fome, se matando nos exercícios, suando, que só bexiga, pra perder só 1,300, é muito pouco, gente. Gente, o certo, né, a saúde indica que o certo de se perder são 2 quilos por mês, então, eu, em duas semanas, eu perdi quase 2 quilos, né, então, se eu continuar no foco, eu vou acabar perdendo uns 4 quilos no mês, ou quase 4 quilos no mês, no caso, se quiser, pra eu perder só 2 no mês, então, de qualquer forma, eu achei muito, eu achei que eu perdi bastante, né, graças a Deus. Ai, tô muito, tô achando, tô achando muito bom, minha gente. Próxima pergunta, próxima pergunta e próxima dúvida, não é bem pergunta, mas é dúvida, né? Como conseguir perder esses quilos em duas semanas? Como? Associando, minha gente, eu tava associando os exercícios físicos com a alimentação, sendo que eu faço exercício de segunda a sábado, eu tiro o domingo pra me descansar o corpo, descansar, né, porque o corpo da gente precisa daquele descanso, porque a gente fica muito dolorida, dependendo dos exercícios que a gente faz, então, eu tiro o domingo pra descansar, mas, minha gente, no domingo eu tiro só o descanso com os exercícios, a dieta continua. Não vou mentir pra você e não vou ser falsa e não vou ser cínica de chegar aqui falando pra vocês. Hoje é segunda-feira, eu tô gravando esse vídeo, domingo, dia 26, teve o aniversário da minha sogra e eu comi bolo, eu comi salgado, eu comi torto, comi, mas é aquela coisa, eu como, mas eu sei que eu vou fazer atividade física, então, eu desconto pra queimar aquilo que eu comi, entendeu? É muito diferente de você, de você no geral, você pessoa, das pessoas, só comerem, comerem, comerem e ficarem deitadas, entendeu? Não fazer nada pra poder queimar. Portanto, assim, pelo fato de eu ter, às vezes, no final de semana, eu como alguma coisa ou outra, porque eu não regrei muito, então, eu não tô cobrando muito de mim. Deixa que a massa fica, eu volto já. Voltei, meu gente, porque, assim, eu tô na dieta, tô, eu tô fazendo atividade física, eu tô, mas eu não tô cobrando muito de mim. Eu faço a dieta, mas, por exemplo, eu evito, mas se, por exemplo, uma pessoa me oferece ou eu vejo uma coisa, eu vou na rua e vejo uma coisa que eu gosto de comer, tipo, um salgado, uma coisa, eu como, eu como, porque eu sei que se eu ficar me matando de vontade de querer comer aquela vez, não comer, vai me fazer ficar pior, entendeu? Então, eu não tô me cobrando muito, sabe? Não tô. Eu tô fazendo a dieta, eu, só que minha dieta eu custo mais na semana, porque na semana eu tô em casa só. Vocês sabem, marido não ajuda muito, minha gente. Não ajuda de jeito nenhum, porque o marido quer comer essas besteiras. Aí, pra pessoa ficar olhando, é difícil, né? Mas, o segredo é esse, gente, não se cobrem tanto. Vamos fazendo naturalmente um domínio no nosso povo, que vai dando certo, tá bom? Tá valendo a pena? Próxima dúvida aqui. Tá valendo a pena? Isso aí, minha gente. Pra mim, tá valendo super a pena, super a pena. E eu tô aqui com isso aqui, parando com vocês. Ó, meu irmão, tô. Tá valendo muito a pena, minha gente, porque em 12D eu já tive resultado, né? Não estaria valendo a pena se eu não tivesse tido resultado, mas eu tô tendo resultado. E outra coisinha, antes de eu continuar aqui, uma dúvida que me perguntaram, que eu vi no outro vídeo, aqui naquele vídeo que eu postei, da minha rotina e tudo, de alimentação e exercício. Pra quem tá em dúvida, sem saber se eu tô ou não com acompanhamento, gente, eu não estou com acompanhamento nenhum, eu tô fazendo por conta própria, tá bom? Eu vou pegar aqui pra ver o sentido da boa. Eu tô fazendo por conta própria, eu não tenho nutricionista me acompanhando, eu não tenho personal treino, não tenho nem um educador na área de educação física me ajudando. Peraí, gente, só eu já volto. Então, minha gente, como eu tava dizendo, eu não tô com acompanhamento nenhum, tá? Eu tô fazendo por conta própria, mas não é porque eu estou fazendo por conta própria, que eu indico vocês a fazerem. Se vocês têm uma condiçãozinha, minha gente, que vocês possam pagar um personal treino pra acompanhar vocês, e um nutricionista pra passar uma alimentação regrada pra vocês, é muito melhor, tá bom? Eu não tô com esses dois acompanhamentos, porque no momento eu não estou podendo, eu tenho outras prioridades, então eu não posso deixar coisas mais necessárias pra poder trazer isso pra mim. Então, eu como já fiz academia, quem me ganha já sabe que eu fiz academia, eu já tenho aula de aeróbica, eu já dei um tempo aí, porque eu, na minha amizade que eu tinha com a Patrícia, acho que ela deve estar assistindo esse vídeo agora. Eu tenho mais ou menos ideia do meu corpo. Eu sei o que o meu corpo precisa, o que ele vai aguentar, entendeu? Por isso que eu estou fazendo. Quando eu gravei aquele vídeo pra vocês, mostrei meus exercícios, mostrei o que eu tava comendo, é coisas que eu vi que o meu corpo ia aguentar, uma alimentação que eu vi que o meu corpo ia aguentar. Então, vocês tiverem, como vocês procurarem um educador físico, um personal treino, ou um nutricionista, é muito melhor, tá bom, minha gente? Eu indico superar vocês que procurem, vale muito mais a pena do que o que eu tô fazendo, tá bom? Próxima dúvida. Oi, meu amor! Tome, ó. Aqui, minha gente, próximo, a dieta. O que eu como e como está sendo? Minha gente, a dieta tá sendo ótima, né? E o que é que eu como? Eu tô priorizando. Eu como mais arroz, porçãozinha de arroz, porçãozinha de feijão. Aí eu coloco... Aí eu coloco salada, aí eu coloco verdura. Olha quem foi que veio participar, minha gente, aqui. Minha mãe. Eu não quis ficar, não, minha gente. Mas como eu ia dizendo, né? Sobre a minha alimentação, o que é que eu como na dieta. Aí eu falei, né, de salada, verdura. Aí eu como fruta também. Eu como... Tô comendo mais, assim, banana. Que é a fruta que eu mais tenho aqui em casa, né? Banana. Aí como também ovo. Eu tô comendo bastante ovo. Tá bom? No café da manhã, geralmente, eu como um pão integral, com ovo mexido e uma banana. Ou então eu como só a capiocazinha, aquela lá do sempre. E eu como com café. Tá bom? E o lanche é sempre banana. Banana, maçã, fruta que tiver, eu como aquela fruta e pronto. E é próximo. E os exercícios. Pronto, os exercícios eu estou fazendo como? Eu tô focando mais no exercício pra queimar gordura. Aqueles tipo mais dança. Atividade física. Eu mostrei pouco pra vocês naquele dia. Mas é mais atividade pra me movimentar bastante. Pra me queimar mais gordura. Não tô trabalhando nenhum exercício localizado ainda, por enquanto. Eu quero perder um pouco. Pra eu poder trabalhar mais os músculos. Pode se trabalhar também os dois. Mas eu quero primeiro perder. Quando chegar o peso que eu quero, eu trabalho meu corpo. Tá bom? Perna, bumbo, essas coisas. E a última dúvida, né? Qual a meta de peso a ser alcançado? Então, a meta de peso é 60. Mas se eu não conseguir, se eu chegar a 62, tá ótimo. Eu fiquei grávida de Sofia com quase 64. Já se eu chegar a 62, tá ótimo. Então, a base é essa daí. Então, é isso, minha gente. Aqui a participação. De Sofia, né? Sofia. Sofia nunca mais apareceu por aqui. Tá tão sapeca, minha gente. Mas, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos vídeos. Dos vídeos. Se vocês gostaram, deixa aí o joinha. Se não for inscrito ali no canal, se inscreva. E me siga também lá. E me siga também lá no Instagram, tá bom, minha gente? Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, Nenê. Tchau. Tchau. Tchau, Nenê. Tchau, Nenê. A CIDADE NO BRASIL